Entre as nações que fazem parte do prestigiado G20, poderosos da economia global, que controlam 80% das riquezas do planeta, apenas três nações proíbem a exploração profissional dos jogos. Brasil, Arábia Saudita e Indonésia. Na atual dificuldade econômica, mesmo sendo um assunto controverso, uma frente ampla de parlamentares está discutindo a possibilidade em legalizar a jogatina que, mesmo proibida, segue no submundo clandestino sem pagar impostos. Quando regulamentado, nos anos entre 1930 e 1940, o setor de cassinos gerou 40 mil postos de trabalho. Olho no olho, se a atividade for permitida, Goiás poderá aglutinar um rápido e previsível progresso econômico. A região de Caldas Novas é altamente promissora por conta da privilegiada situação geográfica. Seja contra ou a favor, é uma mudança na legislação que, a exemplo de um gol, não se pode acompanhar com indiferença.